Olá, esse é o Drinks do Mundo e eu sou o Eder. E hoje eu vou trazer uma bebida bem legal pra vocês aqui, eu vou explicar como eu preparo a Tequila Sunrise. Um drink fácil, gostoso, que vai valorizar muito a sua festa aí e os seus momentos de curtição, ok? Vamos lá! O que você vai precisar? Uma tequila ouro, de boa qualidade, gelo, suco de laranja, suco de laranja de caixinha, tá? Melhor que o suco natural de laranja, a laranja vai ter um pouco mais de acidez, menos acidez, a coloração, enfim. O suco de caixinha é melhor, ele tem um padrão aí e vai ficar bem melhor no seu drink. Groselha ou xarope de granadinho, tanto faz, pode usar qualquer um dos dois. Um copo, copo alto, aqui tem que ser um copo alto pra gente dar o efeito sunrise do drink, tá? Se for um copo baixo não vai ficar bacana. Copo de medida, copinho de medida como esse daqui ou outro parecido, se você não tiver, não tem problema, pode usar um copinho de shot. Esses copinhos de shot aqui tem 50ml, dá tranquilo também pra você fazer o seu drink aqui seguindo a receita. Laranja, aqui eu vou usar uma fatinha de laranja só pra decorar o copo, tá? Uma faquinha, colher e canudo. Essa bebida tem que ser consumida com canudo, tá? Não é legal você consumir essa bebida tomando, vai misturar o drink e não vai ficar legal. Tem que ter um canudinho. Vamos ao preparo. Primeiro o gelo no nosso copo. Quantidade de gelo aqui, tá? Meio copo mais ou menos, o copo que você estiver utilizando aí, ó. Nesse meu copo aqui, ó, ele vai até ali mais ou menos, ó. Se você colocar muito, quando você acrescentar os outros ingredientes, o copo vai transbordar. Então tem que ter atenção nisso daí. É um meio copo mais ou menos de gelo. Suco de laranja. Suco de laranja aqui são 150ml, tá? Três shots. Dá tranquilo. O meu copinho aqui tem exatamente 150ml. Um shot de tequila, 50ml. Eu vou até colocar aqui no shot, fica até mais fácil pra mim. Shotezinho de tequila. Deu. Não precisa transbordar não, tá? É só. E ali, ó. E aí você vai misturar um pouquinho. Um pouquinho, dá uma misturadinha. Pra tequila misturar com o suco. E aí em seguida, você vai jogar a groselha ou o xarope de granadine, que tanto faz. Só que quando você jogar, tem uma técnica aí. Você vira de uma vez. Se você jogar ele devagar, ele vai atingir muito o suco e não vai dar o efeito sunrise. Então você tem que virar ele de uma vez, ok? Virou, ele vai pro fundo. Olha lá. Ele dá esse aspecto sunrise. Seguida, pra finalizar o drink, vou pegar aqui, eu já deixei uma rodela de laranja pra decorar. Olha só. Piquezinho nela aqui. Colocar lá no copo. Fica bonitinho ali, ó. E um canudo. E é isso. Essa é a tequila sunrise. Um drink bonito, refrescante, tropical. E muito gostoso. Espero que gostem. Façam, não vão se arrepender. É um drink que você vai inovar aí na sua festa, na sua festa na piscina, na sua... Na praia. Enfim, façam. Espero que gostem. Dê um like. Se inscrevam no canal. E é isso. Saúde.